Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Recebendo Internet. A gente está aqui com uma promoção do TikTok com valor de R$ 78,00 por convite. Vou passar para vocês todos os detalhes e vou aproveitar também para realizar um saque. Isso mesmo, pessoal. O TikTok está pagando, está pagando bem ainda. Apesar de muita gente já ter entrado há bastante tempo, já tem várias pessoas para entrar ainda. Sempre tem, né, galera? E deixo aqui o link do Telegram e também do grupo de WhatsApp, se vocês quiserem entrar e compartilhar os aplicativos de renda extra de vocês aí. Sempre bom conhecer novidades. Mas vamos lá, então, pessoal. Aqui na parte do dinheiro, o TIC bônus, a gente logo dá de cara com a tarefa de entrar diariamente. Vou coletar meus 200 pontos aqui. Como vocês podem ver, eu estou com 53,4 mil pontos, o que dá R$ 5,34. Vamos sacar daqui a pouquinho e vamos acompanhar aqui a sua promoção preferida. R$ 780,00 para convidar, no caso, 10 pessoas, mas cada pessoa te dá R$ 78,00 por convite. Claro que a pessoa convidada também ganha dinheiro. E como funciona? Está aqui todos os detalhes. A partir do momento que o seu convidado inserir o seu código de convite, você ganha R$ 1,00. E a partir do momento que ele começar a usar, desde esse primeiro dia, você vai ganhando dinheiro de acordo com os dias que ele usar, a quantidade de dias ali. Lembrando que para contabilizar cada um desses dias, ele tem que usar 30 minutos. E lembrando sempre que o convidante e também o convidado ganham dinheiro com isso. Não é um benefício para um lado apenas. É um benefício para os dois. Olha só. Nos primeiros três dias, gera mais R$ 2,00 em cada dia. Depois, até o sexto dia, gera mais R$ 4,00. E depois, até o décimo dia, vai gerar R$ 71,00. Esses dias precisam ser consecutivos, ou seja, insere o código e vai ter que usar os próximos 10 dias seguidos, sem faltar nenhum, para conseguir chegar até o prêmio máximo, que é mais R$ 71,00. Aqui, completando 10 dias, sendo que já vai ter ganhado, claro, mais 2 e mais 4, aí R$ 77,00. E completando com mais um, R$ 78,00, que é a da promoção aqui, pessoal. Esse R$ 1,00 é garantido só pelo fato de inserir o código. Agora, os R$ 2,00, e depois os R$ 4,00, e depois os R$ 71,00, é só realmente na progressão ali de ir usando 30 minutos por dia nos 10 primeiros dias seguidos. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, vamos aproveitar para realizar um saque, né? Resgatar recompensas. Aqui são valores fixos de R$ 1,50, R$ 5,00, R$ 10,00 ou R$ 20,00. No caso aqui, eu posso realizar um saque no valor de R$ 5,00, galera. Sacar dinheiro. Vou realizar um saque aqui através do Paypal. Diz que pode demorar de 1 a 3 dias úteis, mas normalmente costuma ser imediato. Realizei meu saque ali, vou voltar. Agora eu estou apenas com R$ 0,34. E é isso, pessoal. O saque está feito, agora é só aguardar para chegar o dinheiro na conta. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e tamo junto aí na Renda Extra. Valeu, galera!